Leitura da ordem, mas em relação à abertura não tem... Não, pela ordem dos trabalhos, pela ordem dos trabalhos, presidente. Pela ordem, a palavra do deputado Sargento Rodrigues. É salutável receber V. Exª aqui, ao retorno à presidência dos trabalhos, como titular da comissão. Mas estávamos ali conversando com os servidores, eu, a deputada Beatriz, chegamos aqui conversando com o deputado Tito Torres, ontem conversamos com o deputado João Magalhães, tem conversado também com o professor Cleito. Nós sabemos, presidente, que pelo... Vamos falar aqui aquela linguagem mais coloquial, né? Pelo andar da carruagem, pelos ventos que chegam de Brasília, nós sabemos que esse projeto já... Agora podemos falar que ele é natimorto. Subiu no telhado. Subiu no telhado. Caiu. Caiu. Descarrilhou. Ou seja, já que o governador Zema gosta muito de usar o termo nos trilhos, ele descarrilhou o projeto. O projeto do regime de recuperação fiscal, ele descarrilhou. Então, seria de bom ouvir, presidente, é que, na verdade, a gente deixasse a comissão cair e não retornássemos. Até porque, presidente, hoje... Ontem eu conversei, ontem à noite, com o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, vi que estava muito otimista, todos nós aqui acompanhamos as entrevistas, as falas, inclusive a própria fala do presidente da República, ao receber o presidente do Congresso, o presidente da Assembleia, e a gente percebe, claramente, que há uma determinação clara em se avançar naquilo que está proposto pelo presidente da Assembleia e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que a gente percebeu ontem foi claramente isso. Olha, os nossos consultores da Assembleia já tinham ido cedo para Brasília, ontem cedo, encontraram com os consultores do Senado, formataram as sugestões entregues ao presidente com a presença de dois ministros de Estado, ministro da Casa Civil e ministro da Fazenda, e as falas ontem deixaram claro que esse projeto não deve prosperar. Então, a gente entende a preocupação do presidente da comissão, mas esse projeto, ele não deve prosperar, nem o 1202 e nem o PLC 38. Até porque ontem nós mostramos aqui as vísceras do PLC 38. O que ele traz? A proposta do PLC 38, ao fixar as despesas primárias, os limites das despesas primárias pelo IPCA, quando a gente analisa o projeto melhor, vai sobrar para quem? Os servidores do Executivo. Do Executivo. É isso que está escrito no texto aqui, olha, estou aqui abstraindo os servidores do Legislativo, do Justiário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, da Defensoria, e jogo no colo todo o sacrifício, tudo aquilo de ruim nos servidores do Executivo. Então, presidente, eu entendo a preocupação de V. Exª, a função de V. Exª, mas nós não tivemos que realizar sequer essa reunião. Essa reunião não precisa ser realizada. Nós precisamos pegar aqui um requerimento, o meu ou da Beatriz, do professor Cleito, com certeza, deve ter de algum dos três aqui, de retirada de pauta, com certeza, os três apresentaram, e retirar esse projeto de pauta. Ponto. Acabou, retirar de pauta e vamos aguardar os anúncios, porque hoje o governador está sendo recebido pelo presidente do Congresso, pelo presidente da Assembleia, para afinar, afunilar as tratativas. Para que nós vamos ficar andando com uma matéria, que é uma matéria péssima para o Estado, e que hoje, presidente, todos já acordaram. Por mais, o deputado, por mais, eu diria, por mais que ele seja obediente ao governo, por mais que ele seja subserviente ao governo, e não adianta falar, porque aqui tem, tem, deputados, absolutamente subserviente ao governo, por mais que ele faça a vontade, já era. Acabou o regime. O regime não existe mais. O que existe agora é uma proposta factível, muito melhor, que não vai destruir carreira de servidores, não vai destruir o serviço público, e que agora é só uma questão de tempo, de dias, de dias, para que realmente ela seja finalizada e bem amarrada. Vamos aguardar, inclusive, presidente, uma sugestão que eu faço aqui hoje, deputado João Magalhães. Vamos aguardar a manifestação do governador Romeu Zema. Ele vai encontrar agora com o presidente da Assembleia, o presidente do Congresso, e certamente a imprensa está lá e vai perguntar para ele. Vamos aguardar. Eu tenho certeza. O regime de recuperação fiscal morreu. Ele acabou. Então é preciso que o conjunto de deputados entendam isso e suspendam os trabalhos, retirem da pauta. Essa é a sugestão, presidente. Antes mesmo de entrar no processo, se V. Exª insistir, de obstrução, porque nós não vamos arredar o pé da obstrução. Nós vamos resistir bravamente, junto com os servidores, até que haja a solução de Brasília. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. A palavra do deputado Beatriz Serqueira. Vou fazer um apelo à V. Exª, presidente, que nós encerremos essa reunião. Eu não compreendi como que essa reunião foi convocada com todas as tratativas em Brasília. Brasília. Ontem já teve uma reunião. Presidente do Senado, presidente da Assembleia Legislativa, presidente Lula. O que nós estamos fazendo aqui? Que recado é esse que está sendo dado à sociedade mineira? Enquanto em Brasília se tenta o diálogo, a mediação, a negociação para resolver a situação da dívida do Estado com a União, sem sacrificar o Estado e sem sacrificar os serviços públicos e os seus servidores e, portanto, a população, e o governo Zema insiste em acelerar a tramitação do regime de recuperação fiscal. Sim, insiste, porque esta é uma reunião extraordinária. Por que foi chamada uma reunião extraordinária para votar em menos de 24 horas da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o PLC 38? O que nós estamos fazendo aqui, gente? Para que essa reunião foi convocada? Para que vocês estão insistindo? Aqui nós somos 4 a 3, não é? Porque o governo deu quórum para abrir a reunião. A gente não entra na sala até que o governo consiga pôr 4 deputados para a reunião começar. Aqui nós estamos no 4 a 3. A minha vontade, deputado Rodrigues, é de não obstruir. É de deixar votar agora. Para os deputados do governo demonstrarem qual é a posição do governo. Porque se ficam aqui se revezando o dia inteiro, enquanto a gente passa sete, oito, sei lá quantas horas nós mesmos passamos aqui, porque nós somos dos membros da comissão, acho que deveria votar agora. Porque aí vai explicitar a hipocrisia do governo Zema, que diz que quer negociar, que diz que quer ver o que é possível. É mentira. Essa reunião demonstra que a postura do governo Zema, que diz que quer negociar com a reunião, é mentirosa. Porque se o governo Zema quisesse negociar com o governo federal, essa reunião não teria sido convocada extraordinariamente. Para que foi? Para que que ontem se votou o PLC 38 na CCJ? Para que agora está se votando o PLC? Porque quando você convoca uma reunião, não é porque a gente está com saudade um do outro, é porque quer votar o que está na pauta. Até porque não está dando tempo de sentir saudade. A gente se vê todo dia, quem está aqui trabalhando. Passa mais tempo aqui. É, daqui a gente convive sete, oito horas em discussões de comissão. Para que que essa reunião foi convocada? Estou querendo entender. Por que que nós estamos aqui? Porque a reunião foi convocada com uma pauta. O que está na pauta é para ser votado. Não será votado se nós, eu, deputado Rodrigues, deputado Cleiton, obstruirmos. Porque o governo vai revezando a sua base aqui o tempo inteiro. Eles saem, almoçam, voltam, vão cuidar de outras coisas, fazem atendimento do gabinete, voltam. Se nós... Enfim, o que nós estamos fazendo aqui? Vocês querem votar o regime agora? Vamos votar? Vamos votar. Vamos retirar todos os requerimentos agora? Vamos votar. Vai dar quatro a três aqui. Vamos expor todo mundo, porque a gente está dizendo para que que os deputados da base do governo estão sendo expostos pelo governo, enquanto em Brasília há tratativas de negociação. Vocês querem ser expostos para os servidores ficarem quatro anos lembrando do voto de vocês contra eles? Por que ficará, gente? Vocês estão agindo como se depois se resolvesse em Brasília e servidor não tivesse memória, servidor que elegeu vocês, família de servidor que elegeu vocês me elegeu e elegeu todos nós. O voto em comissão não se anulará pela negociação em Brasília. Vai ficar marcado quem vota contra servidor e quem defende servidor e quem se omitiu. Fica tudo gravado. Eu acho que nós deveríamos mudar tática nessa reunião. Acho que nós deveríamos retirar todos os requerimentos. Acho que a gente não tem que ler ato. Acho que a gente não tem que ler nada. Vamos votar. E vamos mostrar quem é contra o regime e está apostando no diálogo que está acontecendo em Brasília. E quem quer votar? Vamos votar. Vocês querem o regime de recuperação fiscal? Então vamos votar o regime de recuperação fiscal. É minha proposta. Acho que nós temos que inverter a tática. Vocês pautaram, não foi? Vocês quiseram fazer essa reunião agora? Não quiseram? Vocês quiseram pautar? Não quiseram? Então vamos votar. Não distribui avulso, não. Nós vamos votar. Ninguém aqui vai pedir vista. Nós vamos votar agora. Aí o servidor vai saber que o governo Zema e quais deputados estão bancando essa situação absurda de avançar com os dois projetos de lei. E a imprensa que está toda acompanhando vai entender que o governo Zema está mentindo quando diz que quer negociar a dívida. Se quisesse negociar a dívida, essa reunião não teria sido marcada, porque não precisa. Quando se quer aprovar alguma coisa aqui, se marcam três, quatro reuniões num único dia e vota. Então não tem problema não votar hoje para o governo Zema se ele quisesse realmente negociar com Brasília. Na semana que vem, na última semana. Aqui a gente pode ser convocado no período de recesso. Não tem problema. Ah, 20 de de dezembro. Bom, o 20 de dezembro só é um prazo por o regime de recuperação fiscal. Porque se a alternativa for outra, o 20 de novembro não é mais prazo nosso. Porque os quatro bilhões que serão, quatro meses, que serão pagos, cobrados em 2024, não serão cobrados no dia 21 de dezembro de 2023. Serão cobrados ao longo de 2024. Não tem prejuízo não votar o regime até o dia 20. Se o governo Zema, de fato, estiver disposto à negociação. Essa reunião mostra que o governo Zema não está disposto à negociação. E quem em nome dele está em Brasília, ou ele mesmo está em Brasília, está fazendo teatrinho. Está mentindo para a sociedade mineira, dizendo que quer negociação. Porque se quer negociação, essa reunião não teria sido marcada. O governo tem maioria nas três comissões de mérito da casa. Fiscalização financeira e orçamentária, administração pública e constituição e justiça. Então, quem dá o comando da pauta dessas três comissões, todos nós sabemos que é o governo. Essa reunião foi marcada? É porque o Zema quer o regime. Vamos votar. A minha proposta é votar. Vou nem pedir para a Leata, não vou pedir para fazer nada aqui hoje. Vamos votar. Vamos votar e os servidores vão sabendo, dia a dia, quem está com eles e quem não está com eles, quem vota contra eles. Porque voto de comissão conta. Não é só voto de plenário, não. Voto de comissão conta. Perfeito. O pessoal está aqui, viajou 10, 12 horas, porque tem gente do Estado inteiro. Para que a gente está submetendo o servidor público a isso? Em greve de 48 horas, que depois a turma vai ter que repor cargo horário. Vocês olharam na cara de cada um que está aqui? As pessoas idosas que estão aqui, que viajaram e passam o dia inteiro. Vocês viram aqui ontem? Das pessoas sentadas nos corredores, das pessoas em pé o dia inteiro aqui. Vocês viram as pessoas que estão vindo aqui? São pessoas de terno e gravata? São pessoas numa classe social econômica? Não, porque a turma da FIENG fica bem colocada no Zé de Alencar. Todo mundo alinhadíssimo. Agora, ao povo, que é o servidor público, é corredor, é o dia inteiro, emenda numa reunião e outra, faz escala para conseguir comer, muitas vezes, de marmita. Para que nós estamos impondo aos servidores essa jornada? Porque cada vez que vocês marcam uma reunião, vocês estão impondo essa jornada. Terça-feira que vem tem paralisação de novo. Não vai votar na FFO o regime? E vou fazer a mesma coisa, vou obstruir, mas não. Vamos votar. Porque a gente ajuda vocês. Quando a gente obstrui, a gente ajuda vocês a não se exporem para os servidores. Nós fizemos isso em oito reuniões da PU. Por oito reuniões da PU, os deputados não precisaram expor o seu posicionamento. Vamos expor. Vamos expor todo mundo. Todo mundo com seu posicionamento. Porque é desgastante para os servidores, vocês, governo Zema, fazer isso com as pessoas. Vocês acham que é bacana passar o dia sendo, ficando ali, ó, atrás de vidro, pelos corredores, lá fora, sentado em escada? Porque é isso que vocês estão fazendo com os servidores quando marcam essas reuniões extraordinárias. A turma tem que se virar em 24 horas. E a gente sabe das reuniões quando é publicada no site. Porque sequer o respeito com os membros da comissão está tendo. Quem ficou sabendo que essa reunião ia ser marcada? Eu fiquei sabendo como foi publicada no site. E eu que dou os meus pulos. Eu que desmarco todos os meus compromissos fora da Assembleia. É, comissão de educação que deixou de abrir, porque nós estamos tudo aqui. Compromisso que eu tenho na UFMG no final do dia, que eu não posso mais, porque a gente só fica sabendo das extraordinárias. Por que tem que ser extraordinário? Qual que é a urgência dessas pautas? A gente sequer fica sabendo quando vocês querem fazer a reunião da comissão. Eu presido comissão. quando eu vou pensar e marcar uma reunião, eu consulto. Quem está na comissão cotidianamente é consultado de todas as agendas da comissão. Eu faço um cronograma mensal. Gente, a agenda da comissão de educação, porque a gente trabalha muito na comissão de educação, a agenda da comissão de educação é essa, essa, essa. Eu faço agenda mensal. E, se tem problema, nós vamos refazendo, vamos remarcando. Aqui a gente é surpreendido por reunião. Essa reunião foi desrespeitosa comigo. Eu não falto em reunião da comissão de administração pública, presidente. Quantas vezes eu faltei em reunião? Em cinco anos. Ordinária, extraordinária, infinita. Eu não falto nessa comissão. A gente fica sabendo pelo site que a reunião está marcada. Eu produzo conteúdo para essa comissão. Todas as audiências que eu faço, quando aparece o balanço institucional da Assembleia Legislativa, não é o trabalho da deputada, é o trabalho da comissão de administração pública. Está tudo aqui. Então, precisa ter um pouquinho mais de zelo e respeito com a gente. Informar. Terminou a reunião de ontem, nenhum deputado se dignou a nos informar da maratona que foi definida de três reuniões extraordinárias. Eu acho que precisa melhorar um pouquinho a relação de respeito com a minoria nessa comissão, inclusive, porque a gente não pode ficar sabendo de reunião pelo site que a agenda é essa, maluca é essa, de três reuniões que nós vamos fazer hoje. Eu sou a favor, Rodrigues, de mudar a tática. Vamos votar agora. Vamos votar agora. Vamos votar agora. Enquanto está lá em Brasília, Pacheco, Tadeu, Lula, pensando o que fazer, aqui o governo Zema quer avançar com o regime. Então, vamos votar. Aqui nós já sabemos nossa posição. Eu vou retirar meus requerimentos. Vamos votar. Se os dois colegas concordarem que aqui a gente está em bloco, em defesa de Minas Gerais, a gente atua junto. Mas a minha proposta é essa. Vamos mudar a tática? Pela ordem, presidente. Vamos mudar. Vamos votar estranho agora? Pela ordem, professor Cleiton. Bom dia, presidente. Bom tê-lo de volta aqui na comissão. Bom dia, os deputados e as deputadas. Bom dia, em especial, aos servidores e às servidoras que aqui se encontram dioturnamente fazendo enfrentamento a esse regime. E a nossa luta aqui é em homenagem a vocês, pais, mães, pessoas que estão pensando nas suas famílias também. Presidente, o governador tinha me bloqueado no WhatsApp e eu tenho, uma vez eu precisei falar com ele, lá na outra legislatura, e aí alguém me passou. O deputado Sábio Souza Cruz, abraço para o deputado Sábio Souza Cruz. Professor, o Instagram dele já estou bloqueado tem anos. Eu também, mas aí eu vi agora que ele me desbloqueou. Eu vi que ele me desbloqueou. Como ele me desbloqueou, eu compartilhei com ele o número do nosso líder, João Magalhães, porque às vezes ele perdeu o telefone do líder dele, o João Magalhães, para que ele pudesse, nesse momento, ver o número do João Magalhães e ligar para o deputado aqui e falar, seu deputado, suspende essa reunião da Comissão de Administração Pública, porque eu vim aqui para Brasília, o que eu já deveria ter feito há muito tempo, mas aí eu perdi o time e perdi também a minha liderança sobre Minas Gerais. Porque aí o Rodrigo Pacheco entrou na história, o deputado Tadeu entrou na história, os líderes da Assembleia entraram na história. Porque o deputado professor Cleita, o deputado Beatriz Serqueira, o deputado Sargento Rodrigues e o bloco de oposição obstruíram e deu tempo que a gente fizesse uma discussão mais ampla. E aí então, deputado João Magalhães, estou te ligando para suspender. Ele não visualizou ainda, mas a minha esperança é que ele entenda o recado. Porque, deputado Leonidio, não tem sentido essa reunião, não tem sentido nós votarmos isso aqui. Hoje de manhã, e até falei para a minha secretária, deputado Lohana, que a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente posta. Mas hoje de manhã, coincidentemente, apareceu para mim o status da secretária do deputado Gustavo Aladares. E no status da secretária do deputado Gustavo Aladares está a agenda do dia do deputado Gustavo Aladares. Então, o deputado de Torres, o deputado Gustavo Aladares, que é o secretário de governo, das 9h45 às 11h30, no hangar do governo, ele está se deslocando para Brasília. Às 14h30, ele tem reunião com o senador Rodrigo Pacheco. Às 16h, audiência com o ministro Fernando Haddad e volta hoje mesmo para Belo Horizonte. Ou seja, qual é, o que nós estamos fazendo aqui? Se o governo vai para ver os termos que foram, porque é isso que o governo está fazendo lá, deputado Beatriz Cerqueira, o governo está lá para ver os termos que foram apresentados pelos técnicos da Assembleia, pelos técnicos do Senado, onde os elementos mais importantes nós já sabemos quais são. A dação das nossas empresas públicas, que é uma parte, Copasa, Semig e Acodemig, no valor de R$ 80 bilhões aproximadamente, essa avaliação que foi feita em Brasília. Na questão também de uma parte ou toda a parte do acordo de Mariana para abatimento da dívida. E também uma nova política de cobrança dos juros, que é, meus amigos e amigas e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o que a gente discutiu a semana inteira naquela obstrução, deputada Beatriz Cerqueira, que não foi uma obstrução por obstrução. Foi exatamente tentando chamar a atenção de Brasília para percebermos que a discussão do regime de recuperação fiscal aqui em Minas Gerais vai impactar diretamente na relação da União com os entes federados e, consequentemente, antecipar uma tragédia que está por vir. Porque hoje são quatro estados que romperam o limite prudencial, mas como eu demonstrei aqui, sete estados estão para romper no próximo ano. Então, o que Minas está fazendo, através das verdadeiras lideranças políticas, é uma atitude, deputado Leonidio Bolsas, histórica para, inclusive, evitar novas tragédias fiscais como aquela que nós estamos vivendo aqui. No entanto, eu quero fazer coro ao que disse o deputado Sargento Rodrigues e a deputada Beatriz Cerqueira, de que nós estamos sendo ludibriados. O sentimento de esperança que eu tenho, ele se confunde também com outro sentimento, de que o governo Zema, que é quem tem que aceitar os termos que estão sendo acordados, vai chegar para essa Assembleia e vai dizer o seguinte, não continue com o regime de recuperação fiscal, porque eu tinha feito promessa de que a Codemig seria comprada por fulano de tal. Não é à toa que contrataram a Goldman Sachs para subvalorizar o preço da Codemig, num esquemão muito claro, porque ficou muito claro que tem um esquemão por trás desse regime de recuperação fiscal. Eu tinha feito os meus compromissos de privatização da CEMIG. Nós estamos sucateando da Copasa e estamos fazendo com que a população tenha um sentimento de desprezo pela Copasa exatamente na velha máxima estratégica de sucatear para depois privatizar, que é o que está acontecendo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e, consequentemente, em várias partes de Minas Gerais, inclusive lá no sul de Minas. Recebi agora uma reclamação de patinga. Então, o caos se instaurou nas nossas empresas públicas à toa, deputada Beatriz Sequeira, no momento em que a gente discute essa questão do regime de recuperação fiscal, de maneira alguma. No entanto, eu gostaria, presidente, de pedir a suspensão momentânea dos trabalhos dessa comissão para os entendimentos e eu estou aqui para concordar com vossa excelência, deputada Beatriz Sequeira. É melhor que a gente vote e que a gente desnude essa casa e que a gente demonstre quem é quem aqui e que a gente, numa comissão de administração pública, a gente revele qual é a faceta dos deputados que aqui se encontram. Ao lado de quem eles votarão? Quem eles querem defender? Querem defender o Estado de Minas ou o governo Zema. Porque o regime de recuperação fiscal só atende os interesses do governo Zema, não atende os interesses do Estado de Minas. É uma demonstração de quem são os homens e as mulheres públicas que estão aqui nessa comissão de administração. Se estão pensando nas próximas eleições ou estão pensando nas próximas gerações. E que arquem com as consequências? Sabendo que votar a favor do regime, mesmo numa comissão como essa, é você não ter depois a desfaçatez de visitar uma escola, de visitar uma escola para entregar uma emenda, para entregar um kitzinho. Mas com a cara de olhar no professor e falar assim, ó, eu votei contra você. Ou de ter a desfaçatez de subir aqui e visitar a Emater e pedir para os técnicos da Emater uma ajuda lá no interior, mas olhando para os técnicos da Emater e dizer, olha, eu votei contra você e contra a sua família, pela redução em 50% do seu salário. De entregar, deputado Sargento Rodrigues, uma viatura na PM, mas sabendo que aquela viatura por trás tem a vergonha de ter votado contra o policial militar. De visitar uma delegacia e olhar para o delegado, para o investigador, para o escrivão, para o técnico administrativo e saber que está ali melhorando a delegacia, mas que arrebentou com o poder de compra daquele policial civil. De saber que está sucateando em nome das mineradoras ao votar a favor desse regime, o serviço de fiscalização do meio ambiente em Minas Gerais. De saber que está votando aqui contra a saúde, aqueles que, tanto nós falamos, que deram a sua vida durante a pandemia, mas que serão penalizados. De saber, deputado Sargento Rodrigues, que estão acabando com uma categoria do serviço público, que é o sócio-educativo, para atender os interesses privatistas do Partido Novo. E aqui eu repito o que eu disse, aproveitando os deputados que estão aqui. Deputado Arnaldo Silva e deputado Rodrigo Lopes, esse projeto não é do União Brasil. Esse projeto não é do PT. Esse projeto, deputado João Júnior, não é do PMN. Esse projeto, deputado Leonid de Bolsas, nunca foi da social-democracia defendida pelo PSDB nos seus momentos aures na nossa história. Não é nem do PL, deputado Sargento Rodrigues, que tem um lado privatista, mas que tem também pessoas como vossa excelência que defendem o servidor. Não é do PSD histórico de Juscelino Kubitschek, deputado Tito Torres, muito menos do nosso PV, deputada Lohana. Esse projeto é exclusivamente de um partido que nasceu morto, dizendo-se novo, mas que, na verdade, esse partido, ele copia, repete os modelos ultraliberais de destruição do Estado e, consequentemente, destruição da vida dos mais pobres e menos favorecidos. Por isso, eu peço, presidente, a suspensão dos trabalhos para os entendimentos, mas fazendo aqui, pela ordem, que essa reunião deveria ser sumariamente cancelada e, consequentemente, esperarmos os resultados desse dia, onde o governador também precisa ser desnudado nas suas reais intenções. O que ele quer? Peço a suspensão dos trabalhos. Presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Lohana. Presidente, é difícil encontrar palavras para dizer depois de ouvir o Rodrigues, a Bia, o Cleiton, trazerem de forma tão clara os problemas que a gente está enfrentando aqui hoje. Mas, primeiro, eu queria dar bom dia para os servidores que estão aqui fortalecendo a nossa luta e ajudando a gente a ficar de pé nesses dias que, como a Bia falou, tem sido de muita luta para todos nós. Presidente, eu queria perguntar, lembrando que tem dois pedidos aqui hoje, o pedido da Bia para que a gente vote agora, eu não voto, mas eu estou aqui, que o pedido do Cleiton para suspender, mas eu também queria perguntar para o líder do governo, deputado amigo, deputado que eu respeito, João Magalhães, qual que é a orientação do governo? O que o governo está querendo? O governo quer que vote? Porque aí a gente entra numa confluência de interesses muito grande aqui. A gente da oposição falou, vamos votar. O governo quer que vote? Vamos votar. Mas isso é um recado. João Júnior, Leonídio, Rodrigo Lopes, isso é um recado. Um recado de que o governo está disposto a fritar os senhores com uma discussão e com uma interlocução em andamento lá em Brasília, nesse momento. O recado de que o governo não está nem aí para os senhores. A gente viu o que aconteceu com a deputada da base do governo, que foi pressionada, que foi fritada a votar em outra comissão há poucos dias atrás. Com essa discussão e com essa negociação já em andamento. Qual que é a orientação do governo, João? É para votar? A oposição já falou, a Bia está falando aqui, vamos votar. E aí quem é candidato a prefeito, e aí quem está como suplente e tem oportunidade de fazer dois anos de mandato, três anos de mandato espetacular e depois retornar com louros, perde essa oportunidade, porque os servidores não vão esquecer. Os servidores vão contar o que está acontecendo. Ô gente, ontem até o senador da direita, até o senador bolsonarista, que é o senador Cleitinho, lá da minha Divinópolis, subiu no plenário do Senado e falou que é contra o regime de recuperação fiscal. Eu estou querendo saber quem que é a favor do regime de recuperação fiscal. É o governo, João? É o governo? O Zema é a favor? O Zema quer? Mesmo com essa negociação? Porque o que ele disse é que era o único caminho. Outro caminho foi colocado à mesa. Frita o senhor, frita o Rodrigo Lopes, frita todos os líderes que foram lá para o Senado tentar uma conversa com Rodrigo Pacheco, graças à omissão do governador. Os senhores foram salvadores da pátria. Os senhores, o Ulisses, o Jean, o Cássio, o senhor, o Gustavo Santana, todo mundo, se eu tiver esquecido alguém, vocês me desculpem, que foi lá conversar com o Rodrigo para poder propor uma outra discussão, já que o governador está sendo omisso. Os senhores fizeram tudo isso para quê? Para o governo ignorar? Que a gente tenha noção de tudo isso, que a gente vote, que a gente tenha condição aqui hoje de dizer para o servidor público de Minas Gerais qual que é a posição de todos e de todas nós. E pelo que eu estou vendo da conversa, parece que os deputados da base vão pedir vista. Então, a gente está entrando num novo momento. A obstrução da base é um momento novo para a história de Minas Gerais, de fato, um momento que a gente tenta entender o que é que está acontecendo quando a base do governo obstrui, porque aclara falta de orientação do governador. João, eu não imagino o rojão que você está carregando nas costas. Mas vamos votar ou então vamos encerrar essa reunião, porque o regime... Eu vou encerrar. Porque o regime de recuperação fiscal não tem motivo de ser com outra solução colocada à mesa. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. É, assim, é inacreditável, né? Enquanto a gente tem um esforço hercúleo sendo feito lá em Brasília, pelo presidente Itadeu, pelo senador Rodrigo Pacheco, agora também, pelo próprio presidente Lula e seus ministros. Aqui, o pessoal quer passar a boiada, os deputados estão e o governo está pressionando para passar a boiada, de qualquer forma, para avançar na discussão desse plano, que a gente já viu por A mais B mais cedo, que não resolve o problema da dívida pública mineira. A dívida sai maior, o Estado sai sem soberania das suas estatais e o serviço público e os servidores arruinados. Tem alternativa para isso? Várias. Não foi uma, nem duas, nem três propostas que foram construídas. Foram várias propostas construídas para resolver o problema da dívida pública mineira. Cabe agora, num processo de negociação, o debate sobre qual dessas medidas vai ser a melhor acordada entre o governo federal e o governo do Estado. Então, para que avançar nesse debate aqui, deputados, deputados que hoje estão aqui, também a pedido, né, da base de governo, também a pedido do governo, senhores vão se desgastar à toa, vão se desgastar à toa, porque esse projeto do Zema não vai parar de pé. Não para de pé. Não para de pé, porque a população não aceita. E aí eu estou falando do conjunto da população mineira, em especial dos servidores públicos que estão mobilizados. Não para de pé, porque o próprio governo federal já mostrou disposto a dialogar outras alternativas e não para de pé, porque não tem os votos necessários aqui na Assembleia Legislativa. Não tem os votos necessários. Ainda que tramite nas comissões, lá no plenário, eu estou segura de que tem muitos deputados que estão constrangidos, absolutamente constrangidos com essa situação. situação. Zema é duas caras. Vai lá, agora, finalmente, né, tentar conversar com o governo federal, depois de, da arrogância de faltar todas as reuniões que o ministro Fernando Haddad puxou com os governadores do estado de Minas Gerais. Aliás, o vídeo, né, do Pacheco com Lula, é assim, é um vídeo esclarecedor da ausência de compromisso do governador com Minas Gerais. Agora, então, tem um exercício de ir lá fazer um primeiro diálogo e a gente aqui dá um sinal trocado, dá um sinal trocado, entendeu? Lá eles se mostram buscando negociação, mas aqui passa boiada, senta o pau na comissão para poder avançar, eu concordo. Ou suspende essa reunião por um entendimento de lideranças ou bota para votar para a gente ver quem é quem. Obrigada, presidente. Respondendo às questões de ordem, vários deputados usaram a palavra, eu vou tentar fazer um compilado aqui para responder a todos. Primeiro que, em momento algum, nós falamos em votação do projeto na data de hoje. Inclusive, eu tentei, daqui a alguns minutos, nós vamos suspender a sessão pedido do professor Clayton para entendimentos, mas eu já havia proposto o entendimento no início da reunião, antes dela começar, seria distribuição de avulso e deixar para discutir esse projeto, esperando que ele nem precise ser discutido na semana que vem, conforme os andamentos de Brasília. Eu quero parabenizar, aproveitando aqui a presidência da comissão, parabenizar o nosso presidente, Tadeu Martins Leite e todos os líderes que realmente estão procurando um outro caminho necessário. Eu tenho sido um dos deputados que tem falado já há alguns anos nesta casa, que qualquer governador de Minas, a tendência é virar um homem político morto. Por quê? Porque é uma dívida impagável que vai só sacrificando mais e mais, não só os servidores de Minas Gerais, mas todo o povo mineiro, que não tem investimentos necessários nem na área da saúde, nem na educação, nem na tecnologia. E nós somos um Estado que, independente de quem seja o governador do Estado, o governador sempre vai terminar o seu governo de uma maneira ruim perante a população. Por quê? Porque não tem recursos. Tudo aqui é pagar, só se fala em dívida com o governo federal. Então, nós temos que sair, nós temos que sair desse assunto de dívida, nós temos que fazer o que a Assembleia está fazendo agora, que é procurar um entendimento em Brasília com o governo federal, tendo mineiros como presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o ministro Alexandre da Silveira, que está com o ministro e o próprio governador procurar um entendimento com o governo federal para que nós saiamos dessa bola de neve que compromete o desenvolvimento de Minas Gerais. Isso amanhã vai ser outro governador, daqui a outros quatro anos outro e sempre essa mesma ladainha das dificuldades do Estado de Minas Gerais. Isso tudo que se faz é uma grande enganação, porque o que precisa é de assar uma resolução definitiva para o problema da dívida de Minas Gerais. E isso eu sempre dependi, todos que vão levar o meu gabinete, sabem do meu, da minha ira em relação a essa dívida de Minas com o governo federal, que faz com que os servidores, o povo mineiro, todo mundo atravesse anos aí sofrendo. Nós tivemos governadores até há pouco tempo que tinham boa intenção, mas não conseguiram ir para frente, porque a dívida prendia, não deixava eles fazerem nada. Então, o que nós temos realmente, deputados, professor Creito, Beatriz Sequeira, João Júnior, João Magalhães, deputado Sargento Rodrigues, deputado Elohana, Bela Gonçalves, Tito Torres, é nós estarmos juntando mesmo a Assembleia nesse momento único de tentar achar uma solução definitiva para essa dívida de Minas Gerais. Eu aqui, como deputado, lá no plenário, votar é uma coisa. Nunca votei contra os servidores, nos meus vários mandatos, mas aqui como presidente da comissão, nós temos que fazer o andamento da comissão. Por isso que eu propus, quem se quisesse votar hoje, nós iríamos falar, vamos distribuir avulso, daqui seis horas faz outra reunião para votar. Vamos votar hoje, presidente. Não, nós não estamos propondo nada disso. Nós estamos propondo apenas distribuir o avulso e deixar semana que vem, é que vai ser... Não, nós não vamos votar hoje, porque eu já tinha decidido isso. Não, nós já tínhamos... Eu já havia decidido que não teria votação hoje dessa matéria. Nós vamos votar semana que vem, o que nós vamos fazer é só distribuição de avulsos. E eu vou suspender a sessão por alguns minutos, para que possamos fazer os entendimentos necessários. A sessão está reaberta. A presidência nos teve o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina para ser a matéria com a sessão da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência se acusa de recebimento das seguintes proposições das quais vocou a relatoria. Projeto de leis no plenário. O quê? Tirar o quê? Não, não, ela vai retirar, não é? Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra do deputado Beatriz Serqueiro. Presidente, V. Exª recebeu aí os meus requerimentos de obstrução. É um kit, não é? Quase dez requerimentos, fora todos os pedidos de diligência que foram feitos. Eu estou retirando os requerimentos. Primeiro porque eu acho que nós deveríamos votar agora. Parar com essa situação de impor aos servidores vindas infinitas aqui, horas infinitas. A gente vai fazendo um processo de obstrução. Os deputados da base do governo não se posicionam sobre o regime de recuperação fiscal, mas dão um quórum para que essas reuniões aconteçam. Então, no início dos trabalhos, eu disse aos colegas que eu não faria obstrução. E acho que nós temos que mudar de tática. Nós temos que expor à sociedade o que cada deputado e deputada pensa sobre serviço público, pensa sobre a situação da professora, pensa sobre a privatização da rede FEMIG, porque está em curso. Via PPP já tem um edital de contrato, um extrato de contrato publicado, afetando Odete Valadares, a maternidade Odete Valadares, Alberto Cavalcante, a própria Funed, o Eduardo de Menezes e o Hospital Infantil João Paulo. Já estão em curso várias medidas, porque, como o professor Clayton nos alertou, já tem entrega prometida. Já tem entrega prometida desse regime de recuperação fiscal. Acho que nós deveríamos votar. Votar e ter posição aqui da comissão, quem é contra, quem é a favor, porque vai demonstrar como o governo Zema quer acelerar o regime de recuperação fiscal. Se fosse uma reunião com a FIENG, vocês estariam bem acomodados lá no auditório. Porque reuniões com a FIENG, que a FIENG participa, não são feitas com vidro separando FIENG e deputado. Mas, como é trabalhador, classe trabalhadora, profissionais de educação, da segurança pública, do judiciário, é trabalhador. Aí a gente está sempre aqui com um vidro nos separando. Eu lamento muito por essa situação que vocês estão vivendo. Mas, se não fossem vocês aqui, muita coisa já teria avançado. Então, primeiro, eu sou a favor de que nós votássemos tudo agora e vocês saíssem com os posicionamentos dos sete deputados que estão aqui. Mas o relator do projeto tem a prerrogativa de, ao apresentar o seu parecer, é o que o regimento interno possibilita, distribuir em avulso. O que quer dizer isso? Ele torna público para a gente qual é o seu parecer sobre o projeto, que eu não me espantaria, porque o parecer será pela aprovação. Mas, quando se distribui o avulso, torna para o conhecimento dos deputados, e vocês terão conhecimento, que eu compartilho todos os documentos com a Frente em Defesa do Serviço Público, há um compartilhamento do parecer sem que ele seja votado na mesma hora. É o que vai acontecer aqui, então. Então, depois de muitas conversas, muitos diálogos aqui, não será votado hoje. Então, depois que distribuir em avulso, essa reunião terminará, e aí o presidente da comissão é quem tem o comando de colocar o projeto na pauta novamente. Quando for colocado na pauta novamente, ele pode nos dizer quando ele pretende fazer isso. Quando for colocado na pauta novamente, nós estaremos aqui novamente. Serão avisados para que nós possamos fazer todo o processo, que seja de obstrução, que é aquele que vai impedindo que a votação aconteça, ou seja aquele para todo mundo se posicionar claramente sobre o regime de recuperação fiscal. Porque eu sei que vocês estão procurando os deputados, e os deputados estão dizendo que estão indecisos. Aí, enquanto os deputados estão indecisos, o projeto avança aqui dentro. Que coisa estranha, não é? Enquanto tenta se negociar em Brasília. Essas reuniões convocando os projetos sobre o regime de recuperação fiscal estão evidenciando uma grande contradição. E me desculpe a franqueza. Quando um projeto está na pauta, é para ser votado. O projeto não vai para a pauta para não ser votado. Mas ele não será votado hoje. Será, dessa forma, distribuído em avulso. Quando for distribuída ou tiver acesso, vocês terão, porque eu sempre compartilho as informações. E, quando o presidente novamente convocar com essa pauta, nós estaremos aqui novamente. Presidente, pela ordem. Vou falar pela ordem do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, depois de reunirmos, entendemos que o melhor seria votar o projeto hoje. Porque é óbvio que vai ficar claro quem vai votar com o governo e quem vai votar com os servidores e pela não destruição do serviço público. E isso ficaria, mais uma vez, visível. Ficaria claro quem realmente está defendendo o Estado ou quem quer destruir o Estado. Lembrando que essa dívida é um problema de Estado e não de governos. Mas o atual governo, ao propor o regime de recuperação fiscal, ele joga tudo para depois de 2026. Tudo. Todas as providências mais espinhosas, as ações mais espinhosas, inclusive, na proposta dele, a redução que é imposta pelas regras do regime de recuperação fiscal. Ou seja, a redução dos benefícios fiscais, os incentivos da redução dos benefícios fiscais, que é dado aos empresários, aos amigos, ele só joga para 2029, na proposta do regime. Ou seja, ele não quer reduzir a isenção. Ele quer que jogue para frente. Então, a gente percebe claramente que o projeto destrói as carreiras. E aqui, deputado professor Cleiton, estava mostrando a vossa excelência, eu peguei o podcast, é bom que os colegas deputados ouçam isso aqui, deputado Tito, deputado João Magalhães, deputado Leonidio, eu peguei o podcast que a Luísa Barreto, Gustavo Aradares e Gustavo Barbosa fizeram com o público da Polícia Militar. Uma tentativa de ludibriar os policiais militares. Essa foi a tentativa. Deputado Tito, hoje eu peguei o vídeo, oficiei a taquigrafia geral da casa e transformei em documentos transcritos pela taquigrafia da Assembleia. E por quê? Porque o debate era sobre o regime de recuperação fiscal e, portanto, matéria afeta a apreciação por nós, deputados e deputadas. E, mais uma vez, está aqui a fala do senhor Gustavo Aradares. Ele disse aqui, olha, eu tenho dito, olha, eu tenho dito, nenhuma vírgula perderão servidores com adesão ao regime. Que mundo ele está? Nove anos de congelamento, 55% de perda inflacionária corroendo os salários. A que ponto nós chegamos de, eu vou falar que ele é um deputado da base, ele está emprestado como secretário, mas ele era líder de governo. a que ponto um deputado da base de governo chega para tentar enganar o servidor público. E, quando eu falo aqui, eu estou falando para o deputado Gustavo Aradares, secretário de exercício, ouvir que eu estou falando que ele está tentando ludibriar o servidor público. Nenhuma vírgula. E está fazendo podcast. Mas, graças a Deus, graças a Deus, aqui nessa casa, nós temos deputados e deputadas que não diz amém em tudo que o governo manda. Aqui, nesta casa, nós temos deputados e deputadas que lêem projeto, que não recebem o script do governo, o governo manda uma notinha e fala, olha, para os deputados da base, vota assim, que está tudo tranquilo. Não, nós não votamos assim. Nós vamos ler o projeto. Nós vamos entender o projeto. E nós vamos discutir, debater, vamos propor audiência pública e vamos chamar as outras partes interessadas. Que, nesse caso aqui, a parte mais prejudicada são as carreiras de servidores públicos e o serviço público. Cabe na cabeça de quem você destruir uma política pública na área da saúde, da educação, da segurança, do meio ambiente? Cabe na cabeça de quem? Do deputado Cordeirinho. Do deputado que diz só amém para o governo. Do deputado que não quer entender o que está aqui no projeto, como é o deputado Gustavo Aladares. Ele só está emprestado como secretário. uma postura dele. Nenhuma vírgula de prejuízo. Onde esse cidadão está com a cabeça? Onde? Porque o secretário de Fazenda foi sabatinado naquela última audiência por mim e ele disse que para ter até mesmo aquelas duas pequenas recomposições de 3%, que o Zema chama de reajuste, aí ele lembra de falar que é reajuste, até aquela precisa de crescimento da receita. Mas eu falo, viu, presidente? Eu falo aqui, presidente, Vossa Excelência certamente distribuirá o parecer na forma da CCJ, acredito eu. Até para descomplicar um pouco a via de Vossa Excelência. Mas eu alertei outros servidores. E aqui, deputado Alvarengo, Adriana Alvarengo, olha que está no texto desse projeto. no texto, parágrafo primeiro do artigo primeiro desse projeto está aqui. O Estado adotará medidas para conter o crescimento das despesas a fim de reduzir a despesa primária ao limite estabelecido. É aquilo que eu estou falando para deputado, para ver se entra na cabeça do deputado. Olha, se você votar isso aqui, amanhã, lá na escola estadual, a diretora vai receber uma ordem e fala, corta 20% do custeio, corta 30% do custeio. E aí, já não tem o dinheiro e manda cortar, porque a ordem vem de cima. Vem da família gerada COFIM. Planejamento, Fazenda, Governo e Secretaria Geral do Estado. É a COFIM. Fala, corta 20%. Chega para o comandão de um batalhão, de uma companhia, de um pelotão, corta 20%. Aí começam as viaturas e tem que ficar de ponto base. Não pode fazer patrulhamento porque ela gasta combustível. Então, ela tem que ficar estática. Onde vai a política pública? Vai atrofiando. Ela vai atrofiando, vai definhando a política pública. Na saúde, a mesma coisa. Olha, cuidado, não gasta muito com isso. Corta isso, corta aquilo. É isso. E o secretário revelou isso. e não entra na cabeça de um deputado, de uma deputada da base de governo que isso é uma merda. Que esse regime é uma merda. Que esse regime vai arrebentar com o Estado. Aí, o secretário está de fazenda de fazenda, fala assim, mas eu preciso, no podcast, eu preciso dizer uma coisa para vocês que estão falando aí, a hora que a gente quiser sair, a gente sai. Não sai. Porque se sair, o pagamento das dívidas sobe. De uma hora para outra, aí o volume que tem que pagar é outro, aí o que acontece? Armadilha, camisa de força. Por isso que eu usei essa expressão, o regime é uma camisa de força. Entrou, não sai. Senão, o Rio de Janeiro saía. É o contrário do que eles dizem. É o contrário. Por isso que ele é péssimo de qualquer jeito. Mas eu queria tanto, eu queria tanto entender a cabecinha do deputado que diz amém para o governo, de falar assim, poxa, esse cara não enxerga o que a gente está falando? Será que ele não entende? E outra, viu? E outra. Para os deputados que gostam de dizer amém para o governo, não terão emenda extra, não é, professor Gleito? O regime impede. Então, aquele benefício, aquela gracinha, aquele agrado, deputado, vota aqui que eu libero tanto na sua base. Não vai ter. Aí o deputado está assim, quer dizer, então eu vou ter o regime, achando que ia ter um recurso extra, porque as emendas impositivas todos os deputados têm, ponto. Aí ele queria mais 5 milhões ali, mais 2 ali, mais 3 aqui. Não vai ter deputado da base, não vai ter deputado governista, porque o regime impede esse tipo de gracinha do governo, esse tipo de barganha do governo que eu não concordo, nunca concordei e jamais em 25 anos de mandato eu bati na porta do governo e falei assim, me dá mais um pouquinho aqui de emenda? Jamais e desafio qualquer colega a dizer o contrário. Jamais fiz e nunca farei. Eu nem para o líder do meu bloco eu pergunto, vai ter tanto, vai ter isso? Não faço. Não faço, porque eu não consigo trabalhar assim. E eu entendi e defendi as emendas impositivas, sabe por quê? porque eu sempre entendi que defender as emendas impositivas libertaria os colegas deputados e deputadas dessa barganha, dessa subserviência. Por que que são coisas que o servidor muitas vezes fala assim, deputado, mas por que que esse deputado vota assim e ele não vota igual a vocês? É por causa da barganha. Eu sou deputado majoritário em tal cidade e o prefeito pediu para mim fazer essa praça, essa ponte, essa UBS. E aí o secretário de governo vai dizer assim, deixa comigo que eu libero aqui, você faz o ofício, traz o prefeito e eu vou anunciar que eu libero aqui. Aí libera de forma extra. Então, gente, o que está em jogo não é uma emenda para agradar deputado, a, B ou C, o que está em jogo é a saúde financeira do Estado, não é de governo. Eu já disse e repito, daqui exatos três anos, três anos, o Zema vai embora. Aí o deputado que veio aqui botou a cara dele e saiu esturricado, esturricado, não é nem queimado, é esturricado. Eu gosto muito é do coloquial. Depois de sair esturricado da votação, tem dois equipamentos efetivos e não estão aqui. Dois membros efetivos dessa comissão não estão aqui. E o governo não quer votar agora. Vocês já perceberam, não é? Não quer votar agora. Nós seríamos derrotados, não quer. Aí, depois que está esturricado, aí vai voltar lá na delegacia, ô, doutor, o prefeito me ligou aqui, nós estamos com crime para por aí, me ajuda aí. O delegado vai falar assim, eu te ajudo aqui, e você nos botou na camisa de força do regime, agora eu tenho que cortar 20% das despesas aqui de custeio, e eu não tenho papel A4 para imprimir aqui uma dirigência, eu não tenho gasolina para o investigador fazer uma intimação, eu não tenho o computador novo que você me enfiou no regime, ajudou a enfiar o Estado. É isso que está na prática, que está na prática é a destruição da política, da política pública. E o que mais me deixa revoltado, porque você não fica achando que a gente não fica revoltado, não? Que a gente fica. Sabe a minha revolta? Porque quem precisa da política pública é o mais humilde. Não são os mais ricos, não são os empresários amigos do governador Romeu Zema, é o mais humilde. Mas esse povo nunca passou perto de uma periferia. Eles não sabem o que é isso. Eles não têm, não têm, eu diria, tato, não têm simplicidade. Ontem mesmo eu recebi uma pessoa lá no meu gabinete e o cara falando, não, eu trabalhei em tal lugar assim, você falou, meu amigo, eu faço questão de falar que morei 20 anos na cabana do pai Tomás, que é uma favela aqui do lado, frente à Vila Oeste, eu estudei, eu estudei na escola estadual Geraldo Jardim Linhard lá no mar de Estrude. E aqui eu vi um deputado falando aqui ontem sobre a questão de alimentação. Eu sei o que é isso, porque eu esperava o horário da merenda, porque eu sei que a minha mãe com sete filhos, viúva, ela não tinha dinheiro para deixar a gente para comprar uma merenda no intervalo da escola. Tinha que ser a merenda da escola, porque uma viúva com sete filhos para cuidar de uma família passou muita dificuldade, muita, não é pouca não. Estava ouvindo o professor Cleito, viu o professor Cleito falar isso? Eu sei o que é isso, eu vivi, eu estudei na escola estadual, então eu sei importando a política pública e eu sou servidor de carreira, concursado, sou segundo sargento da Polícia Militar com muito orgulho, então jamais eu permitiria ou deixaria que esse projeto passasse em Banho-Maria. Então, presidente, eu espero que, a vossa excelência, ao distribuir avulso, nós estaremos aqui na terça-feira, terça-feira, a obstrução não vai parar terça-feira, mas nós vamos ganhar um fôlego para terça-feira para que a gente saiba fazer o quê? Para que a gente possa ouvir as notícias de Brasília, as de Brasília, ouvir realmente o que o Zema foi fazer lá. Será que ele calçou a sandália da humildade, presidente Leonidio? Será que ele calçou a sandália da humildade? Será que ele vai evitar que os deputados da base saiam esturricados do processo de votação? É isso que eu espero que o governador faça. Governador, dê um pouquinho de humildade e não faz mal a ninguém. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado professor Cleito. Deputado Leonidio Bolsas, deputado João Magalhães, deputado Adriana Alvarenga, deputado Tito Torres, deputado João Júnior, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira teve que se ausentar momentaneamente, mas toda a população de Minas Gerais. Chega nas minhas mãos, deputado Sargento Rodrigues, a proposta apresentada ao presidente Lula pelo senador Rodrigo Pacheco, pelo nosso presidente, Tadeu Martins Leite, e eu gostaria de dar publicidade ao que está sendo apresentado e gostaria que todos os servidores, servidores daqueles que nos acompanham, nossa assessoria, consultoria, prestassem muita atenção. Governador Zema, ele está diante de uma proposta muito melhor que vai, inclusive, alçá-lo a um outro patamar político, caso ele queira aceitar isso aqui. Inclusive, quero dirigir ao governador e quero me dirigir de forma muito especial ao deputado Zé Laviola, que é quem se encontra com os meus dois projetos de lei que foram protocolados desde março, que concede a essa casa a autorização de dar para o governo federal, como dação de pagamento dessa dívida, a Codemig e a Semig. E já protocolamos também, deputado Leonidio Bolsas, um projeto de lei de dação da Copasa, já que nós não tínhamos colocado a Copasa nessa história. E quero me dirigir também ao presidente do Senado, porque os dois projetos de lei que nós fizemos e o terceiro agora, estabelece a possibilidade, deputado Chico Torres, de nós recuperarmos essas empresas, como propõe o senador Rodrigo Pacheco. Eu queria aqui me dirigir ao presidente do Senado de forma muito cordial e agradecida pelo clamor que nós fizemos naquele dia e vossa excelência foi o primeiro a dizer que nós poderíamos contar com ele. Quando eu fazia aqui, deputado João Júnior, uma memória da boa política mineira, da política da conciliação, do diálogo, mas, acima de tudo, da política que busca a justiça social. E esse documento, deputado Adriano Alvarenga, ele é um alento para nós, demonstrando que aquilo que foi dito aqui, nesse mesmo espaço, e também no Zé de Alencar, que nós só tínhamos uma alternativa que era mentirosa, que nós tínhamos outras alternativas e essas outras alternativas foram buscadas. Então, me permitam, senhores e senhoras, aqueles que serão os mais impactados, caso o regime de recuperação fiscal passe, de fazer a leitura desse documento. E, deputado Leonidio Bolsas, eu aproveito aqui que nós estamos na administração pública, uma das comissões mais importantes dessa Assembleia, para darmos publicidade a esse documento, que é uma pérola, que é uma pérola histórica da boa política mineira. Senhor presidente da República, ao cumprimentá-lo, solicita-se a especial atenção de vossa excelência diante de um problema federativo gravíssimo, que a gente tem falado, não é um problema de Minas Gerais, é um problema da federação. Nos últimos anos, não foram poucas as tentativas de equacionar a dificuldade encontrada para o pagamento das dívidas que os estados brasileiros possuem com a União. Encontrar uma solução definitiva é imprescindível para o equilíbrio das contas públicas brasileiras e, consequentemente, para a manutenção de investimentos e serviços públicos de qualidade para todo o país. O problema da dívida pública assola diversos estados da federação. No caso específico de Minas Gerais, segundo dados do Tesouro Nacional, a dívida consolidada bruta estadual é próxima de 160 bilhões de reais, sendo a maior parte desse quantitativo decorrente de acúmulo de correção monetária e juros. Infelizmente, tal soma nessas circunstâncias dificilmente poderá ser adimplida. A situação ainda se agrava pelo fato de que, nos últimos cinco anos, nada do serviço da dívida foi pago, o que levou a um aumento de 36% nesse período. Agora, o governo estadual propõe a adesão ao regime de recuperação fiscal através de proposição legislativa em análise na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O regime proposto será capaz de suspender o pagamento da dívida mineira por nove anos, o que, embora constitua alívio para as contas públicas no primeiro momento, significará, no final das contas, o aumento considerável da dívida que poderá chegar ao patamar de R$ 210 bilhões, o que reforçará a impossibilidade de adimplência do débito. Vale dizer, a proposta não constitui uma solução para o Estado de Minas, nem uma solução para a União receber seu crédito. Embora se reconheça que os problemas econômicos e financeiros de um Estado sejam oriundos da sua maior ou menor capacidade de gestão, através de medidas que incrementem receitas e cortem despesas, fato é que, por diversos motivos, a dívida mineira chegou a essa cifra bilionária e o governo estadual não conseguirá, a esta altura, apenas com medidas próprias, retomar o seu pagamento. Assim, mostra-se imprescindível que a União participe ativamente das negociações em socorro aos Estados, em especial em socorro ao Estado de Minas Gerais para a solução do problema. Nesse sentido, é necessária a colaboração da União para encontrar um caminho alternativo para esse problema federativo que permita não apenas o pagamento da dívida de Minas Gerais com a União, fazendo uso das vias legais e constitucionais, mas também a possibilidade de outros entes federados aderirem ao programa que será proposto a seguir. O programa aqui proposto busca permitir que os Estados que tenham a possibilidade de pagamento à vista de percentuais de suas próprias dívidas o façam, tendo em contrapartida um desconto no saldo remanescente. Esse mecanismo aumentará o caixa imediato da União e reduzirá os riscos de inadimplemento futuro das dívidas estaduais, sem prejuízo da possibilidade de reavaliação do valor da dívida em face de alterações legislativas que signifiquem mudança de parâmetros de correção monetária e juros retroativamente ou não capazes de reduzir o valor global. Considera-se como premissa a situação atual da dívida quantificada em R$ 160 bilhões, tendo como alternativas possíveis ao regime de recuperação fiscal e os seguintes encaminhamentos. Preste atenção agora. Aqui estão as propostas apresentadas pelos técnicos da Assembleia, pelos técnicos do Senado que auxiliaram o senador Rodrigo Pacheco e também o nosso presidente Tadeu Leite juntamente com as lideranças. Primeiro, federalização das empresas estatais recebendo a União a título de pagamento as participações acionárias de empresas públicas estaduais como a CEMIG, a CODEMIG e a COPASA, quantificando-as e valorizando-as de forma justa, nunca inferior ao valor de mercado. Alô, Goldman Sachs, nunca valor, nunca menor e inferior ao valor de mercado. Alô, aqueles que queriam sucatear e levar embora como aves de rapina o nosso patrimônio. Considerando que tratasse de ativo público pertencente aos mineiros e mineiras com previsão de cláusula de recompra pelo Estado de Minas Gerais em até 20 anos em condições pré-estabelecidas entre as partes. Quero lembrar que os nossos projetos de lei fazem isso. Quero lembrar e a deputada Beatriz Serqueira que não vai me deixar mentir, que ela estava presente na primeira reunião que nós tivemos com Alexandre Padilha, na primeira reunião que nós tivemos com o ministro Haddad, eu já tinha feito essa proposta. Quero agradecer de público aqui ao Hugo do SimFaz Fisco que articulou uma reunião com o ex-ministro Berzoini, grande ministro Berzoini, meu agradecimento à sua liderança, ao ex-presidente da CEMIG e ex-ministro de Minas e Energia, Nelson Ubbler, que já tinha levado, antes mesmo do senador Rodrigo Pacheco, a importância que a Codemig e a CEMIG têm para não só Minas Gerais, mas para o Brasil todo. Estivemos em Brasília fazendo essas interlocuções, fizemos chegar ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a possibilidade que está se concretizando nesse momento. Dois, segunda proposta, a cessão dos direitos creditórios da ação judicial movida em face das empresas mineradoras que causaram significativos danos ao Estado de Minas Gerais, pendentes de materialização por acordo ou decisão judicial recebendo à União referidos créditos com a cláusula de aplicação da integralidade dos recursos pela União no âmbito do Estado de Minas Gerais e seus municípios. Em outras palavras, recebíveis do acordo de Mariana que serão incorporados nesse acordo. Três, antecipação do crédito do Estado de Minas Gerais junto à União em razão de acordo pela compensação de perdas financeiras decorrentes da lei Candi, celebrado na ação direta de constitucionalidade por omissão ADO25 relatada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aqueles 9,8 bilhões que o Zema aceitou em 27 anos escalonados eles seriam compensados de uma vez só e não em 27 anos. Quatro, a instituição de um novo programa de pleno pagamento das dívidas dos Estados, o novo refiz para os Estados, concebido pelo governo federal e pelo Congresso Nacional como uma regra geral para os entes federados devedores que tenham o evidente intuito de quitação do seu débito fiscal nos seguintes termos. 4.1. Considerando o valor global e atualizado da dívida, o percentual pago à vista pelo ente federado será o mesmo percentual dado em desconto sobre o saldo remanescente a ser pago. O que significa dizer que se o Estado de Minas Gerais pagar 50% do valor correspondente à sua dívida global deverá ser beneficiado com 50% de desconto sobre o saldo remanescente. gente, juntando as empresas públicas, a recuperação da lei Candi e consequentemente o acordo de Mariana nós teremos isso aqui mais do que cumprido, mais do que 50% do valor da dívida. 4.2, deputado Neuridio Bolsas, uma vez aplicado o percentual de desconto sobre o saldo remanescente o saldo final será pago em até 144 meses. Um prazo mais do que justo. Em caso de adesão ao programa de plena quitação o Estado ficará impossibilitado de posteriormente aderir ao regime de recuperação fiscal ou de solicitar a suspensão de pagamento das dívidas. Ou seja, aqui mata por completo e por definitivo o regime de recuperação fiscal. Outros termos incondicionantes a serem definidos pelos poderes legislativos e executivos federais. Ressalta-se que a forma contida no item 4 é equiparada aos inúmeros modelos de refis e de transação tributária bem como o modelo aprovado na recente lei do CARF. Tal modelagem é utilizada para incentivar que contribuintes em geral venham a realizar a quitação de dívidas com mais razão ainda tendo em visto o pacto federativo referido o modelo a ser elaborado para os entes em estado de insolvência. No caso específico de Minas considerando que se estima que os ativos acima descritos correspondam a cerca de 50% da dívida do estado de Minas com a União havendo evidente intuito de quitação de débito buscar-se a concretizar todas as etapas dessa proposta ao se elaborar um programa sustentável de acionamento da dívida para viabilizar o seu pagamento e resgatar o estado da solvência de Minas. Está concluindo aqui, presidente. Finalmente, senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, rememora-se que a adesão ao regime de recuperação fiscal já se mostrou uma medida paliativa que não é capaz de solucionar os problemas de endividamento dos estados. A estruturação do regime de recuperação fiscal nos moldes propostos pelo governo mineiro prejudica os municípios, entrega ativos públicos à iniciativa privada, penaliza servidores públicos que garantem a segurança do estado. que garantem saúde, que garantem a educação oferecida à população mineira, sem que isso constitua uma solução definitiva, pois no futuro essa dívida se tornará impagável. É imperioso, portanto, que seja formulada uma proposta que não comprometa os servidores públicos de Minas Gerais e que seja capaz de solucionar de uma vez por todas o endividamento desse estado central da nossa federação com a possibilidade de aplicação para os outros entes federados. Aproveito a oportunidade para manifestar meus votos de estima e consideração respeitosamente, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, a quem eu presto aqui a minha homenagem por exercer, nesse momento, essa liderança tão importante. E quero dizer, presidente, que muito do que está aqui passa por uma questão legislativa aqui e no Congresso Nacional e por aceite dos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda. Mas é acalentador ouvir o que disse o deputado João Magalhães, que em conversa com o próprio presidente do Senado disse que, se necessário for, uma vez aceito o acordo por todas as partes, ele mesmo procurará o Supremo Tribunal Federal para que nós tenhamos um prazo aumentado do vencimento da data da queda da liminar em 20 de dezembro. Está nas mãos do governador, está nas mãos da sua equipe, mas eu quero dizer para os senhores e para as senhoras, com muita esperança, com a certeza que me leva a carregar essa esperança da mineridade, da política da boa política mineira que sempre fez história. Nós enterramos o regime de recuperação fiscal. Nós dissemos não ao governo Zema e a essa proposta danosa e sairemos muito maiores como Estado desse momento histórico que nós chamamos aqui nessa Casa de uma nova inconvidência para enterrarmos a pior lei da história de Minas Gerais e fazemos uma proposta de várias mãos que será a salvação verdadeira e definitiva das finanças do nosso Estado. Obrigado, presidente. Só queria perguntar, presidente, porque ninguém fez isso antes? Por que o governo do governador está desde fevereiro em diálogos com o governo federal? Por que precisou de tudo isso? Esconder o plano da gente, Beatriz. Por quê? Esconder o plano. Por que não foi a Brasília no início do ano? Não, gente, é grave. porque eu não faço o que eu quero. Quando eu estou em um lugar de representação, eu não faço o que eu quero. Eu tenho limites, eu tenho responsabilidades. Quando eleita por um lugar, eu tenho o dever com aquele lugar que eu estou ocupando. Por que o governador não fez nada disso? Aumentou seu próprio salário, fez reforma administrativa para caber os seus apadrinhados, aumentou imposto para a população, mentindo que era sobre erradicação da miséria, e quando a gente viu o plano, viu que não tem nada a ver com a erradicação da miséria, aumentou o imposto para poder fazer parte do plano de recuperação fiscal, não faz negociação com os servidores, tentou impedir que os servidores da educação estivessem aqui hoje e perdeu no judiciário. Ele tentou censurar a educação de vir aqui hoje. Quer dizer, ele não exerce o cargo de governador do Estado. Isso não espanta vocês, não? Não espanta? Ninguém se incomoda de você estar no Estado porque o governador não age como governador. Passou quantos dias na China, no Japão, onde mais que ele foi? Era momento de ir para a China? Era momento de ir para o Japão? Que parte de Minas ele foi vender na China? Que parte de Minas ele vendeu para o Japão? Não era para estar aqui? Não era para ter o mesmo empenho da viagem à China que eu ainda quero saber quem financiou, eu pergunto isso, ninguém me responde? Não era para ter um empenho semelhante ao que estava na China? Não deveria ter tido um empenho para estar em Brasília? Ele foi para a China e não foi a Brasília. Deputada Beatriz, não é isso? Vamos continuar aqui? Não, vamos continuar, eu só estou espantada e mais espantada como que um governador com esse comportamento não incomoda as pessoas como deveria incomodar. Eu gostaria aqui de, em nome, agradecer ao deputado professor Clayton por expor aqui na comissão esse documento tão importante. Isso vem de encontro aquilo que nós estamos lutando há muitos anos, que seria criar uma oportunidade para discutir essas dívidas estaduais, principalmente a dívida de Minas Gerais. Eu acredito que o momento ideal está aí com o presidente Rodrigo Pacheco como presidente do Congresso Nacional. Nós tivemos já essa tentativa, nós tivemos aí o governo, por exemplo, do ex-governador Pimentel que passou momentos difíceis e que poderíamos naquela época ter reunido também para junto ao governo federal e depois parou. Não, mas ninguém deu certo. Exatamente, deputada Beatriz, o que eu estou querendo dizer é que o momento mais apropriado é agora que nós temos o presidente do Congresso Nacional. Então, agora, nós temos condições de encaminhar, o que eu queria dizer é que as dificuldades são tantas que mesmo naquela época que o governador Pimentel tentou não teve êxito e agora nós estamos conseguindo da Assembleia à frente junto com o presidente do Congresso encaminhar a solução que eu acho que é o que nós precisamos. Qualquer, eu quero que todos se lembrem dessa palavra, que se não houver um acordo, qualquer governador de Minas Gerais vai sempre encontrar dificuldades na condução, no pagamento de bons salários para os servidores, de encontrar caminhos para o desenvolvimento. O que qualquer governador, se nós não tivermos um entendimento dessa dívida com o governo federal. E outra coisa, de que adianta uma união federal, a união que significa o Brasil, é fazer um governo às custas da miséria dos governos estaduais. Isso é inadmissível. Nós não podemos ter esses governos estaduais todos quebrados, sem condição de investimento algum, na saúde, na educação, em todas as áreas. Sempre governos estaduais capengando com dificuldades, quando não atrasam o salário de servidores e assim por diante. Então, nós temos que achar uma solução definitiva para esse problema da dívida de Minas Gerais. Nem que seja entregando esses ativos que nós temos, sendo bem avaliados, para que nós possamos ter uma luz no horizonte para o nosso Estado e que os nossos servidores possam ser respeitados como devem. Não existe Estado sem o serviço público. o que é o Estado? É o serviço que os nossos servidores fazem na educação, na saúde, na segurança pública e assim por diante. É como houve um acordo aqui, na primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação do projeto de lei complementar 38 de 2023 em primeiro turno, como relator determina a distribuição de avulsos e... Presidente, é só por essa questão. Eu estou conversando com o João Magalhães que ontem a fiscalização ficou acordado de chamar na terça-feira deputada Beatriz, deputado professor Cleito. Não, será a sessão ordinária e normal. Pois é, não, não, presidente, é porque vai chamar, vai chamar na terça-feira. Ontem, o acordo que nós fizemos na fiscalização também chamará na terça. Então, a gente tem que ver isso aí para não chocar os horários. Um minuto, o deputado Sargento Rodrigo. Portanto, é determinada a distribuição de avulsos e as emendas serão publicadas à medida que elas vão chegando também. Agora, nós podemos passar, depois que feita a determinação dos avulsos, porque é do avulsos, aí nós podemos passar para essa discussão de como será o encaminhamento da próxima reunião. Hoje, não, reunião ordinária, aí nós vamos discutir no momento adequado. Portanto, não havendo mais na pauta e cumprir a finalidade dessa reunião, a presidência agradece para as presidências parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a gratuidade e encerra os trabalhos. Temos, só relembrando que temos reunião extraordinária na par da tarde com os projetos já publicados.